E aí, músicos! Beleza? É, no vídeo de hoje eu queria estar comentando aqui com vocês, mano, o cofundador do Nirvana, Chris Novozellick, lança partido político, velho. Após 30 anos de acabar o Nirvana, né, que o Kurt, ele veio a, infelizmente, a fallecer aí, o cara deu o início, né, a um partido político. E eu vou estar lendo aqui a notícia pra vocês, mas antes eu queria pedir pra vocês darem aquele like, se inscreverem, aquela coisa toda, certo? Deixar o comentário aí pra vocês estarem me ajudando a trazer mais notícias aí pra vocês. Seguinte, vambora. 30 anos após o fim do Nirvana, o baixista e cofundador do grupo, Chris Novozellick, está direcionando a sua energia pra fazer algo novo, lançar um partido político que não se encaixa nem da ideologia democrata e nem da ideologia republicana. É algo engraçado, né, porque nos Estados Unidos só sempre tem os dois lados, né, os democratas e os republicanos, e agora ele tá querendo fazer algo totalmente fora da curva, né. Numa entrevista concedida a ComoTV, de Seattle, Novozellick disse que a história do Nirvana espere os objetivos do seu novo partido batizado de Cascades. O baixista, que é o presidente do partido, comentou que parte dos requisitos para ter um partido é sediar convenções. Para atrair as pessoas para essas convenções, ele aproveitou de seus recursos e começou uma nova banda chamada de Bone Fight. Mano, eu acho que essa daqui, essa banda aqui eu nunca ouvi, galera. Essa banda aqui eu não ouvi. Se eu já ouviu aí, você comenta aí no comentário, você deixa aí nos comentários. Aí ele colocou aqui, É complicado, né, velho, política e música é algo muito relativo, mano. Vocês podem ver até no meu último vídeo lá da treta que deu com a galera do Imagine Dragons e o Serge Tank, que essas paradas, assim, de música e política, assim, misturada é um pouquinho complicado. Aí ele colocou aqui, É, não vamos subir lá e atrapalhar as pessoas com um monte de retórica. Basicamente, assina a petição se quiser ver um novo partido no estado de Washington. Cara, é bem simples, né, mano? É bem mais simples lá. O músico explica que para ter um partido válido nos Estados Unidos, também é necessário ter um candidato a presidente, mas não é o objetivo inicial de Cascade. Aí ele comentou aqui, galera. Nesse momento, as regras dizem que precisamos ter uma chapa presidencial, mas estamos determinados a não estar na cédula de 2024. E, se isso for adiante, temos tudo alinhado porque não há autoridade tatuária pra essa regra. O primeiro show da banda Bonafide rolou na última quinta-feira, dia 20, na Easy Street Records, em Seattle. No sábado 22, o grupo apresentou no festival Make the Music Day, de Arbergin, a cidade natal de Kurt, onde Crit passou toda a sua adolescência. Além de distribuir panfletos, né, com as diretrizes do palco e colher assinaturas dos fãs, o grupo tocou clássicos do Nirvana. O Bonafide conta com o Chris Novoselic no baixo, Mark Picarell, do Screaming Trees, na bateria, Keith Moore na guitarra e os vocalistas Jennifer Johnson e Jillian Rye. E aqui tem um vídeo aqui no site. Eu não vou poder reproduzir o vídeo por conta das direitos autorais. Aqui, olha, colocaram aqui também na notícia. Eles fizeram uma performance de Love Buzz, mano. Um single de estreia do Nirvana de 88. E tá aqui, é... Mano, é muito esquisito isso, porque, tipo, o Chris era um cara... Tipo, você vê os vídeos do Nirvana. Nirvana é uma banda meio que atemporal, tá ligado? Você vê os shows deles, parece que, tipo, o show deles rolou, tipo, ontem, tá ligado? Do jeito que a galera tem a energia deles, o jeito que eles tocavam, enfim. E ver ele entrando na política, assim, desse jeito é engraçado. Engraçado, tá ligado? Mas é isso, mano. O que vocês acham aí dele estar entrando na política aí? Comenta aí, se possível. Galera, deixa o like aí, mano. Eu vi que tem bastante gente assistindo os vídeos aí. Eu tô muito feliz que a galera tá conseguindo... Tá tendo um alcance aí nos vídeos. Qualquer dúvida, comentário, vocês deixam aí que eu vou responder vocês, tá? E é isso, manos. Até a próxima aí e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!